Aprendemos anteriormente que uma corrente ou um fluxo de cargas em movimento pode ser afetada por um campo magnético. E também aprendemos que essa corrente pode induzir um campo magnético. Isto levanta a seguinte questão. Qual é o efeito de um fio com corrente elétrica num outro fio com corrente? Vamos então ver isso. Vamos desenhar o primeiro fio com corrente em verde. Este é o primeiro fio com corrente. E vamos dizer que o atual é, em magenta, vamos chamar esta corrente I1. Depois temos outro fio com corrente não muito longe. Vou chamar esta corrente I2. Precisamos descobrir mais o quê? Deixem-me dizer-vos. Vamos dizer que os fios estão a um raio R de distância. E digo raio porque aprendemos no último vídeo que o campo magnético criado por um fio com corrente é uma espécie de... são um género de cilindros circulares em redor do fio. Então, digamos que a distância deste fio para este é R. Esta distância é R. Assim, a minha pergunta para vocês é... Bem, em primeiro lugar, um pouco antes de entrar na parte da matemática, o que é que vai acontecer? Não sabemos a intensidade das correntes ou outros elementos, mas o que é que vai acontecer? Qual será o efeito resultante sobre este fio, por exemplo? Digamos que, por algum motivo, este fio é fixo, ou então podemos dizer que estão ambos a flutuar no espaço. Para já, vamos focar-nos apenas no fio 2. Este é o fio 2, este é o fio 1. O que é que vai acontecer ao fio 2? Vamos pensar. Fio 1. A corrente vai gerar um campo magnético. Agora, qual é a forma desse campo magnético? Como é que se vai parecer? Bem, podíamos usar a mão direita e fazer aquela regra de enrolar a mão. É um pouco diferente da regra do produto vetorial, embora seja uma espécie de subproduto. Então, esta é a minha mão direita, estou a enrolá-la em redor do fio. Se eu apontar o polegar no sentido da corrente, então o campo magnético vai ter o sentido dos meus dedos. Os meus dedos vão estar em torno deste fio. Por isso, se desenhar o campo magnético, quando se cruza com o ecrã, do lado direito, o campo magnético entra no ecrã. Então, vamos ver as extremidades das setas, que representam as linhas de campo. Vou desenhar na mesma cor do que a corrente, para que saibam que está a ser criado por I1. Então, I1, o seu efeito continua infinitamente, embora, como devem estar lembrados, vai ficando cada vez mais fraco, porque é inversamente proporcional a R. Mas este é o campo de I1. Não quero ocupar demasiado a página com muita informação. E deste lado, de I1, o que é que acontece? Bem, deste lado, é possível ver os dedos voltarem em redor do fio. Por isso, se sai para fora do ecrã, quando se cruza com o monitor do computador. Deste lado, os vetores saem do ecrã. Este é o topo de uma seta a sair na vossa direção. Ok. Assim, I1, que tem este sentido, está a gerar um campo magnético que, no que a I2 importa, o campo magnético entra dentro da página, ou do ecrã. Sendo assim, qual é a nossa fórmula? Tudo isto veio da primeira fórmula que aprendemos recentemente sobre o efeito de um campo magnético numa carga em movimento. Mas qual era a fórmula da força magnética resultante num fio carregado com corrente elétrica? Vou fazer em azul. Força é um vetor com intensidade, direção e sentido é igual à corrente. Neste caso, queremos saber a força sobre esta corrente na corrente 2, certo? Causada por este campo magnético, pelo campo magnético 1, B1. Por isso, vai ser igual a I2, à intensidade desta corrente, vezes L, onde L é o comprimento do fio. Não se pode simplesmente dizer, oh, qual é o efeito sobre este fio? É preciso saber a quantidade de fio que se está a considerar. Então, digamos que temos um pedaço de fio. E depois, claro, se soubermos o comprimento do fio e a sua massa, e se soubermos a força sobre ele, podemos descobrir a sua aceleração em alguns sentidos. Então, vamos dizer que esta distância é L, e é um vetor. L tem o mesmo sentido que a corrente. É a convenção que estamos a usar. Isto torna as coisas simples. Então, isto é L. Assim, a força sobre este fio, ou pelo menos sobre o comprimento L deste fio, vai ser igual à corrente 2 vezes L. Até lhe podemos chamar L2, para que saiba que se trata do fio 2. Isto é uma grandeza vetorial. Produto vetorial com o campo magnético em que está inserido, Qual é o campo magnético que está a exercer influência? Vou escrever a magenta, porque é o campo magnético criado pela corrente 1. Portanto, é campo magnético 1, que é este campo magnético. Então, antes de irmos para a parte matemática do problema, vamos descobrir o sentido desta força resultante. Ora, a corrente é uma grandeza escalar, por isso não vai afetar a direção. Qual é o sentido de L2? Este é L2. Não identifiquei como L2 no esquema. Qual é o sentido de L2? É para cima. Logo, o sentido de B1, o campo magnético criado pela corrente 1, está a ir para dentro da página aqui. Aqui fazemos o produto vetorial padrão. Deixem-me ver se consigo desenhar isto. Este é bastante fácil de desenhar. Coloco o dedo indicador na direção de L2. Depois coloco o dedo médio na direção do campo magnético. Então, este dedo médio vai apontar diretamente para dentro da página, para dentro do ecrã. Os outros dedos fazem apenas o que naturalmente fazem. E então, o polegar indica o sentido da força resultante. Isto é o produto vetorial. Há professores que ensinam o produto vetorial de outras formas, onde dizem para colocar o polegar no sentido do campo. E isto e aquilo, a palma da mão. São todas válidas. São apenas variações da mesma coisa. Para mim, esta é a maneira mais fácil de lembrar. Porque quando se faz o produto vetorial, o dedo indicador é o primeiro termo do produto vetorial. O dedo do meio é o segundo termo do produto vetorial. E o polegar é o sentido do produto vetorial. Enfim, seja como for, esta é a direção de L2. O campo magnético, já sabemos, entra no ecrã. Por isso, o dedo médio entra no ecrã. E o polegar apresenta o sentido da força deste campo magnético. Então, este é o sentido da força. Cá está. Se esta corrente se move nesta direção, e o seu campo é, sabemos desta regra de enrolar à volta do fio que sai daqui e que aqui entra no ecrã, o efeito que tem sobre este outro fio é que, quando as correntes têm o mesmo sentido, ele vai ser atraído. Assim, a força resultante tem este sentido. Podemos dizer a força da corrente 1 exercida em 2. Isto é apenas a minha convenção. Outras pessoas talvez escrevam a força sobre 2 por 1. Mas eu estou a escrever a força que a corrente 1 exerce em 2. Agora, qual vai ser a força na corrente 1 exercida por I2? Bem, vai ser a mesma coisa. Deixem-me desenhar o campo magnético de I2. Se fizerem a regra de enrolar a mão, vai ter a mesma aparência. Então, I2, no lado cá do campo, vai entrar para a página, para o ecrã. Mas como vai ser o campo de I2 aqui? Vem para fora. Fiz apenas o enrolar de dedos em torno deste fio. Então, este é o campo de I2. Sendo assim, podemos escrever que a força, e vamos assumir esta distância L1, então, a intensidade da corrente 1 vezes o produto vetorial L1, que é um vetor, com o campo magnético, também um vetor, criado pela corrente 2. E voltamos a fazer o produto vetorial, colocar o dedo indicador na direção L1. É o que se faz com o primeiro elemento do produto vetorial. Depois, coloca-se o dedo médio na direção de B2. E o polegar indica o sentido que a força resultante vai ter. Então, deixem-me desenhar isso. Deixem-me desenhar a mão. E só para que saibam, antes de fazer qualquer um destes desenhos, eu olho realmente para a minha mão, só para ter certeza de que estou a desenhar corretamente. O dedo indicador na direção de L1, que é o mesmo que I1. E depois, o dedo do meio, correspondente com o campo magnético. Logo, o dedo médio está a apontar para fora. Os outros dedos estão lá apenas, fazem o que têm que fazer. E agora olhamos para a palma da minha mão, o meu polegar. Deixem-me garantir que estou a fazer bem. Ou não. Estava a desenhar a minha mão esquerda. Estão a ver? É um erro. Não se desenha a mão esquerda quando se faz a regra da mão direita com produtos vetoriais. Deixem-me desenhar aqui embaixo. O dedo indicador com o sentido de L1. O dedo médio a sair para fora do ecrã, porque o campo magnético criado por I2 está a sair para fora da página. Olhamos para a palma da mão e o polegar tem este sentido. Assim, o produto vetorial de L1 com B2, que sai para fora da página, a força resultante vai ter este sentido. Portanto, há um pouco de simetria aqui. Este fio vai ser atraído por aquele fio. E este fio vai ser atraído por aquele fio. Ambos estão a ir. Se eventualmente estivessem a flutuar no espaço, os fios iam-se aproximando lentamente um do outro, atraindo-se. E, cada vez mais próximos um do outro, os seus raios iriam ficar cada vez mais perto e iriam acelerar um para o outro, com aceleração cada vez maior. Bem, fiquei sem tempo. Num próximo vídeo vou falar deste mesmo princípio, mas vamos usar alguns valores numéricos. Até já! Tchau! 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 Tchau!